Olá, eu sou o Erivel Tomoreira, eu sou jornalista de formação, sou raizeiro, há 23 anos trabalho com plantas medicinais e também sou pós-graduado em direito sistêmico. O que é isso? Uma pós-graduação que me habilita a fazer intermediação e constelação familiar. Bom, qual é a versão que você tem para ansiedade? Simples. Doutor, eu vou fazer uma prova e aí essa prova me deixa ansioso. Doutor, eu vou fazer o teste de rua para tirar carteira de motorista. Aí eu desequilíbrio e fico ansioso. Doutor, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu não aguento e fico ansioso. Ok? Bom, então vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ser um engenheiro. Eu vou estudar engenharia. O que eu preciso fazer? Qual é a base? Eu preciso ir até uma escola, ser engenheiro, estudar, depois tirar meu registro no CREA, não sei se tem uma prova. Na UAB tem. Então, para ser advogado não basta estudar direito, você tem que fazer uma prova na UAB. Essa é a base. Então, todo mundo sabe. Tudo que você vai fazer. Quer ser músico? Tem que aprender música. Quer ser influencer? Tem que aprender as técnicas aqui do YouTube, do TikTok, do Instagram. e para a vida. Qual é a base? Ah, é aí que você não pensou direito ainda. A minha vida, o que eu decido fazer da vida tem uma base e ela tem dois pilares, pai e mãe. Observa, você gosta de que comida? Se você tiver no Rio Grande do Sul, você vai dizer assim, ah, aqui nós gostamos do churrasco. Se você tiver em Minas Gerais, você vai dizer, ah, um franguinho com quiabo, um pão de queijo. Se você tiver na Bahia, um vatapá. Bom, gosto existe? Não. O que que existe? Condicionamento. Um menino que nasceu no Rio Grande do Sul, ele não vai comer vatapá. Ele não vai habituar o seu hábito de comer com vatapá, porque vatapá é lá na Bahia. Entendeu? Então, tudo na vida, tudo que você vai fazer na vida, passa pelo seu pai e a sua mãe. Nós somos ainda 95% ou 97% cristãos. Mas se eu tivesse no Irã, lá é proibido falar em Jesus Cristo. Eu nem saberia quem é Jesus Cristo. Então, quem faz o menino ou a menina ser islâmico no Irã? O pai e a mãe. Quem faz o menino e a menina ser cristão no Brasil? O pai e a mãe. Então, pai e mãe é tudo. Bom, aí você entende que pode julgar um dos dois ou os dois. Então, você diz assim pra você, papai é violento? Papai batia na mamãe. Papai traiu a mamãe. Ou, o contrário, mamãe nos abandonou. Papai era suave, agradável. Mamãe era violenta. Aí, seu coração desequilibra. Então, se essa é a base da vida, a base pra você não ter ansiedade, ela é interna, não é externa. É quando a gente fala assim, aquela pessoa é segura, né? É porque ela tem uma base interna. Eu vou te oferecer algo. Se você tem ansiedade, é gratuito. Você faça contato comigo, manda uma mensagem e eu vou, então, dar a você um exercício sistêmico que eu vou fazer com você. E você vai ver que essa base, igualar o amor no coração, assim como está no quarto mandamento da lei de Deus, quarto mandamento, honrarás teu pai e tua mãe. Assim como você está sob essa orientação e lei, você vai equilibrar. Quer fazer o teste? Entra em contato. É de graça pra você. Todo mundo que tá ansioso, de graça. Um abraço.